Música E aí galera, bem vindos a Maluca Inspirada Gente, agora nesse vídeo a cabeça de vocês vai dar um nó Quem diria o Walmart vendendo coisa de Halloween e Natal ao mesmo tempo Que doideira, né? Estão preparados? Bora lá Música Aqui no Walmart eles já estão vendendo, olha, infláveis de Halloween Tem Mickey Mini 69 dólares Tem as mini caveirinhas, ó É plástico 3,84 Tem os que acendem Cadê? Você botou no seu jardim? Gente, imagina isso a noite dando um susto 15 dólares Tem, ó, máquina de fumaça Caralho, cara, é fluido pra máquina de fumaça Caramba Olha, tem látex pra você poder fazer a sua maquiagem 8 dólares Tem sangue 5 dólares Os caras fazem tudo muito profissional Olha, tem de papel, de isopor Só que tem esse aqui de isopor também É um dólar no Dollar Tree Eu já filmei pra vocês no Dollar Tree Algumas coisas de Halloween Claro que não tem a qualidade como essa aqui Mas dá pra quebrar um galho Olha, como se fossem teia e tal 2,98 Fantasminhas pra vocês pendurarem na árvore 98 cents Olha, pra vocês colarem no vidro Na janela 98 cents Tem corrente 4,98 Olha Danger Enter at your own risk Seu próprio risco se você entrar 98 cents também Tem um esqueletão desse gigante, ó 10,98 Gente, tem muito Eles são muito criativos Olha só, 98 cents Também a máscara Ixi, alguma coisa acendeu aqui Fez barulho, não sei o que é O que é isso aqui É Ah, isso aqui é rolo Oxi Isso aqui é rolo de papel higiênico Cada vez que alguém Ele toca no... Mentira Gente, do céu, tô sem preço Que louco Ai, tem do filme É It, não é o filme 9,97 Palhaço pra vocês pendurarem Olha Esqueletos Tem menorzinho Que tá 9 e pouco Cara, eles são muito, sério Muito, muito Criativos Criativos Tem guirlanda Olhos infláveis aqui, ó Mas Isso porque tá tudo lá em cima, ó Tá vendo aqui? Essa seção é só de maquiagem Maquiagem de palhaços Eles já mandam o kit prontinho Do que você precisa, ó Você vai se vestir de vampiro Então eles já tem a dentadura E já tem todas as cores certinhas Pra você fazer a maquiagem Aqui, ó Ano passado a gente comprou esse aqui, ó A minha Ano passado não Ano retrasado Então Cara, a minha maquiagem ficou muito legal Com aquelas Com aqueles machucados E aí tem vários, ó Pra você brilhar no escuro Tudo baratinho Um pouco 98 cents Eles vão separando já exatamente O que você precisa Pra fazer cada coisa Tá vendo, ó Ó o Frankenstein ali 3,98 Tem unha postiça Ó Isso aqui é de veludo Vermelha 2,54 Tem outras Ó os desenhos Tem as máscaras 98 cents aquela 5,97 9,97 8 dólares Credo Olha que coisa horrível Imagina um troço desse Põe atrás de você Por mais que você saiba Que é de mentira Credo A parte que eu gosto de ver Pra caramba Mas não sei Eu tenho uma dificuldade Eu não consigo colocar E ficar bonitinha assim Não sei se é porque Meu cabelo é muito grande Muito volumoso Fica sempre um troço alto E ela não encaixa Não sei como é que vocês fazem Olha 8 dólares Tem de várias frentes Tem o chororó Tem a barba Olha que maneiro 3,24 Tem Black Power Que eu acho barato Tenho muita vontade De usar um dia 7,98 Minha mãe já usou uma vez No carnaval Ficou muito massa Já tem as orelhinhas De todos os animais Se vocês fantasiarem De animal Aqui 5,98 8,98 Vem o rabinho também E aqui tem Tá vendo As fantasias que vocês querem Ai que lindo Olha De unicórnio Ai esse eu achei lindo 2,98 Olha que graça 3,54 Olha o bonitinho Ai que lindo Ai gente Eu adorei Eu sou bobo né Você nem precisa estar Completamente fantasiado Aqui são as fantasias De adulto Femininas Ó Tem sereia Quanto é essa sereia aqui 25 dólares Tem bombeira 23 dólares Tem a Merida 20 dólares E é dividido por tamanho Também Então vocês podem encontrar Do small até o extra large Vocês encontram aqui Alguns exemplos Nossa Aquilo ali é tudo Paredão de doce Pra dar pras crianças E aqui vocês conseguem ver As outras Parece com a minha Fantasia de 50 Ai que linda P-nap Aqui tem as de criança Olha a da Moana Que linda 15 dólares Esse ano vocês vão encontrar Muita fantasia de Moana Tem umas muito legais De criança Tem de adulto misturado Eu acho São sempre coisas Muito baratas Então se vocês estão A turismo aqui Vale a pena Dar uma olhadinha Porque Ah Enfia na mala Gente Cabe É tudo tão baratinho Compre os negocinhos E leva na mala É muito legal Tem cada coisa Muito maneira Olha o ar Que flecha Que legal Enorme 8,94 Espada O que mais Ó Imitando Tatuagem no braço 4,54 Algema Corredor Corredor enorme Só de fantasia De criança 25,15,10,23 Aí tem homem de ferro Tem Hulk Power Rangers Ghostbusters Tem de criança Aqui De feminina Também Olha que linda 15 dólares Olha Oh meu Deus 15 dólares Aqui é tudo Fantasia de criança Pequenininha Olha 17,97 Tem uma variedade Grande Gente São corredores Inteiros Tá vendo Olha o corredorzão Que eu falei Que é só doce Porque aqui É um pouquinho Diferente Aqui na noite De Halloween Se você tiver Com a sua casa Acesa E decorada As crianças Vão bater Na sua porta Aconteceu comigo Ano passado Eu fiquei em casa Ano retrasado A gente foi Pro Halloween A gente se fantasiou E foi pra festa Ano passado Eu falei Não, Elia Eu quero ficar em casa Porque eu quero dar doce Eu quero passar por essa experiência Que é super americana E aí a gente Enfeitou a casa inteira Acendeu tudo E nossa Veio muito a criança Aí a gente dividiu tudo Em saquinho Balinha E foi dando pra cada um Foi muito legal Só que acabou o nosso doce Porque era muita criança E aí a gente teve que apagar A casa inteira E tirar a decoração Porque as crianças Não paravam de bater E aí é muito chato A criança bate e você Ah, desculpa Acabou o doce A criança murcha Uma parada Aqui também Tem mais outros Dois corredores Só de doce Outro aqui Só de fantasia Aqui ó Um dólar Pra você comprar Esses daqui Acho que eu já vi Até nos parques Da Disney Ó Você pode comprar Pra as crianças Poderem pegar os doces Ou saquinho Também eles vendem saquinho Aí é a hora Que você tá escolhendo Coisas pro seu Halloween No Walmart E sua cabeça faz Pó Saca só Tem noção? Ali era o Halloween Aqui é Natal Gente Tem vindo aos Estados Unidos País do consumo Olha o kit de bolas Eles já selecionam pra vocês Tipo todas as cores A paleta de cor Que combina 6,58 Tem vários Negocinhos de luzes Aqui ó Que projeta na sua casa Tá vendo? 35 Tem menorzinho a 14 Ó Esse aqui eles usam muito Tem os infláveis Tem de 15 dólares Até o céu é o limite Você põe no seu jardim Tem aquelas arvorezinhas iluminadas Que são lindas 25 dólares Como se o Papai Noel Tivesse escalando a sua casa Ó 20 As renas Que são lindas Eu amo ver isso Gente É uma coisa mais linda do mundo 40 dólares no jardim Tem um presépio 90 Olha lá eles lá em cima Como se fosse um helicóptero Aqui mais 80 Ai que linda Ela com o leite na mão E aqui todas as árvores de Natal Tamanhos, estilos, cores Gente Isso é uma febre aqui Dá uma olhada Olha isso Essa é a coisa mais linda Ela já vem com os pinheirinhos Ó Tá vendo? Faz uma nevezinha Ai que lindo Já vem com pisca-pisca Tá? Aqui ó Já vem com pisca-pisca embutido Ai acende ó Ai que lindo 30 dólares Ah que legal Ah que legal Esse vou botar na entrada também ó 50 dólares Também acende Tem branquinha 30 dólares Ó Essa maior Já com luzes 69 Essa gigantesca Muito grande 150 Tem mais atrás ó Mais kits de bolas aqui De vários tamanhos E cores diferentes Os Estados Unidos Tem esse problema Você vai escolher Uma coisa Você demora Meia hora Pelo menos Porque é um corredor enorme Com uma variedade De várias marcas Estilos Tamanhos Cores Da mesma coisa Que você precisa Então você demora muito Pra escolher E assim E é tudo muito legal E comparando com os preços Do Brasil Eu não sei sobre árvores de Natal Mas eu sei que muita coisa Tem muita diferença de preço Então dá vontade de se levar tudo né E essas miniaturas Dá uma olhada Try me Ah Mentira Mentira Ah Gente Não acredito nisso Não Eu preciso apertar todos eles Que lindo Ai Esse aqui não tá funcionando Preciso apertar um que esteja funcionando Cadê Ai Olha Ai Gente Mentira Tá brincando 10 dólares Eles são lindos Ai Eu quero Momento Pessoa chata Aqui ó Essa base aqui Compra Quem for Naquelas feiras Comprar o pinheirinho Original De verdade Sabe Que a gente vê nos filmes Então Você coloca aqui ó Tá vendo Pra ela ficar em pezinha Legal né Olha Que graça 10 dólares Vamos lá Vamos lá Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto